O discípulo de João Batista foi um dos primeiros a passar para o seguimento de Jesus. É um discípulo predilérico que, na última ceia, reprimiu a cabeça sobre o peixe do Senhor. A eles são atribuídos no Evangelho de três caras. Vamos receber o nosso celebrante Padre João, as ministras e as coronhas, com o canto de entrada de número 23. Mais outro dia, Senhor, Eu venho lhe ver Para confessar Mas outra noite chegou Eu venho agradecer Antes de recousar Antes de recousar Eu venho O próprio lugar Do teu irmão Eu lhe Sei Estrubei Todo o teu amor Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu recebi. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu ensinei. Que seres no rei, todo o teu amor, o teu bebe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao vosso barco e ao fim do Espírito Santo estejam com vós. Bem, que isso seja Deus, que no nosso Evangelho e no nosso Evangelho, no amor e no Espírito Santo. Senhoras e irmãs e irmãs, reconheçamos os pecadores para que nós possamos, com dignidade, celebrar esta Eucaristia. Senhor, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Atraciados pelo perdão e o Espírito, cantemos o glória a Deus nas alturas. Senhor, tente piedade de nós. Minha alma é glória ao Senhor, meu coração, minha alegria e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me deixeu e me quis. E de hoje em dia que eu já posso rever, todos os povos vão lhe dizer, o poderoso é grosso e feliz. Salve, Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Tente piedade de nós. Salva-se, 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 salva-se. Salva-se, 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 salva- e conhecer e amar o que Ele nos ensinou de modo incomparável por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que temos convosco na unidade com o Espírito Santo. Amém. Vinícius da primeira carta de São Paulo, de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos em as nossas mãos tocarem na Palavra da Vida. De fato, a vida manifestou-se em nós e vimos, e somos testemunhas, e a voz anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou-se visível para nós. E isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas, para que nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-nos no Senhor. Ó justos, alegrai-nos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeio no Seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Todos. Ó justos, alegrai-nos no Senhor. As montanhas se derretem como cera. Ancha a paz do Senhor de toda a terra. É assim proclama ao céu Sua justiça. Todos os povos podem ser a Sua glória. Todos. Ó justos, alegrai-nos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-nos no Senhor. Celebrai e bendizei Seu Santo Nome. Todos. Ó justos, alegrai-nos no Senhor. Fala Pai Santo Nome. Pai Santo Nome. Eu já farei um coração A palavra é uma luz a iluminar Posso mover marcha alegre para o mar Palavras santas do Senhor Recaparei no coração Palavras santas do Senhor Recaparei no coração O Senhor esteja convosco A proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo Sem dúvidas ao João Glória a Deus, Senhor No primeiro dia da estrada Maria Magdalena saiu por ele E foi encontrar-se Não vendo em outro discípulo Aquele que Jesus amava e lhes disse Tiraram-nos tanto o público E não sabemos onde o colocar Saíram, não vendo em outro discípulo E foram ao tubo Os dois morriam juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa E veio E chegou a viver ao tubo Olhando para dentro Viu as faixas do vinho no chão Mas não entrou Chegou também, se não vendo Que vivia, morrendo atrás E entrou no tubo Viu as faixas do vinho Deixadas Deitadas no chão E o pano Que tinha estado Sobre a cabeça de Jesus Não posto pelas faixas Mas enrolado No lugar à parte Então entrou também O outro discípulo Que tinha chegado No primeiro outubro Ele viu E atendidou Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor São João É o discípulo amado Aquele que depois De ouvir a palavra De Maria Magdalena Que anunciou A ressurreição Não um fato Dado e consumado Mas um fato Que poderia Provocar A terceira ponto Dúvidas Incertezas De onde E como teria surgido O fenômeno da ressurreição João e outro discípulo Correm Até outubro E se deparam Com os fatos Como Maria Magdalena Tinha anunciado Neste livro As faixas do chão As vingaduras Colocadas à parte E a Jesus Não viram Todavia Depois que Eles Ficam se perguntando Se questionando Sobre onde E como teria sido O fenômeno da ressurreição Aparece Jesus Vivo e ressuscitado E a partir Deste fato De Jesus Ressuscitado Que O livro O evangelho De hoje Nos apresenta Uma garrafa Assim descritiva De como teria Acontecido João Corre E por ser Mais novo Chega Primeiro outubro Mas ele Não entra Há muitos Aspetos Que poderiam ser Sanitados Neste texto Mas simplesmente Nós coloquemos Alguns pouquíssimos O primeiro fato Entre Dois discípulos Ouve as palavras Maria Magdalena Correm Os dois Embora Põermos juntos O mais novo Chega primeiro Outubro Do que o mais novo Mais velho É normal Entender isso Porque normalmente As pessoas mais novas São mais ágeis Do que as pessoas Mais velhas O João Chega ao todo mundo Mas ele não entra Não entra Por quê? Não por que Ele não pudesse Entrar Mas por que Há alguma Responsabilidade De ver As pessoas mais velhas É o mais velho Que Jesus Tinha dado A responsabilidade É o mais velho Que cabe Pronunciar-se Sobre determinados Assuntos Assim Há conversas Que as crianças Não podem se Entrometer Há assuntos Mais velhos E há assuntos Mais novos O fato Da ressurreição Não poderia Ter sido Não poderia Ser anunciado Por um jovem Mas tinha Que ser Anunciado Por aquele Que tinha As chaves De abrir E fechar Pedro A quem Jesus disse Dô Deixado Do reino Dos seus O que tu Ligares Aqui na terra Ficará ligado Lá no céu O que tu desligares Aqui na terra Ficará desligado Também Lá no céu Eis Arrasado Porque João Não entrou Outra lição Que João Nos ensina O respeito Para as pessoas Mais velhas Dar sempre A voz E a vez A pessoa idosa Porque a pessoa idosa É alguém Que está Provada Amadurecida Cresce Intelectualmente E fisicamente Embora Ultimamente Nós entendamos A inteligência Não como algo Que nos advém Por causa Do nosso Crescimento Físico Mas pela Maturidade Psicológica Maturidade Em moral Maturidade Social Enfim Até porque Com a internet Muitas Crianças Sabem mais Do que Os mais velhos Mas O fato De você Mais nova Mais novo Saber Mais do que O seu pai Não significa Que você Seja mais Importado Que a sua mãe Que o seu pai Não significa Que você Passe por cima Do seu pai Passe por cima Do adulto Da pessoa idosa Antes Pelo contrário A educação A formação O conhecimento A inteligência Que você tem Deve levar você A respeitar As pessoas idosas Deve levar você A ajudar As pessoas idosas A sabedoria E a inteligência Deve ajudar A estar Ao serviço Na habilidade Ao serviço Dos outros Isto é A verdade A inteligência João chega Ao túmulo Não entra Espera que Pedro Chegue Para que depois Pedro Constate com seus próprios olhos E então Ele se pronuncie Há um Há um Outro Pelo menor Pedro Embora Tendo Entrado Primeiro João Chegou Atrás E entrou Também No túmulo Há um Pelo menor Que João Os orienta Chegou Chegou O discípulo Amado João O que nós O que nós Ouvimos O que nós Tocavamos O que nós Apalvamos Com os nossos Olhos Com as nossas Mãos Com a nossa Inteligência Com o nosso Coração A certa É isso Que nós Nos anunciamos Jesus Cristo É o Filho De Deus Que se fez Homem Que por nós Morreu Por nós Ressuscitou E por nós Foi glorificado Agora O que é necessário Que todos nós Aprendamos Com o João Primeiro A respeitar As pessoas E todas Segundo A nossa Sabonoria A nossa Inteligência Nos deve levar A valorizar As pessoas Idosas A tratá-las Bem A cuidar Bem delas A fazer Tudo Por tudo Para que A voz Caiba Ao adulto Não pela Idade Somente Mas também Pela inteligência E em terceiro Lugar Que nós Acreditemos Na Repartida Na Ressuscitação Quarto E último ponto Que todos nós Sejamos Testemunhas De Jesus Cristo Morto Jesus Cristo Que nasceu Jesus Cristo Que passou Entre nós Fazendo bem Jesus Cristo Que morreu Para nós Ressuscitado Jesus Cristo Que ressuscitou É necessário Que todos nós Façamos uma experiência Do Cristo Ressuscitado E depois E depois Temos feito Essa experiência Do Cristo Ressuscitado O anunciemos Aos nossos Irmãos e irmãs Porque esta é A intenção Que João Escreve Tanto as cartas Quanto o Evangelho Aquilo que nós Vimos Aquilo que nós Ouvimos Ouvimos Aquilo que nós Apalpamos Aquilo que nós Tocamos Acerca de Deus É isso que nós Nos anunciamos Jesus Cristo É a nossa vida Jesus Cristo É a nossa alegria Jesus Cristo É a nossa paz Peçamos Pós A Deus Pai Por intercessão De São João Para que sejamos Verdadeiramente Anunciadores De Jesus Cristo Experienciado E o vivido Entre nós Amém? Amém Coloquemos-nos em pé Façamos subir As nossas preces Dizendo Senhor Escutai A vossa prece Senhor Escutai A vossa prece A fim de que a igreja Sempre anuncie Com vigor a Cristo Que se fez homem Morreu E ressuscitou Rezemos Senhor Escutai A vossa prece A fim de que as mães Que sofrem Com a violência E a desigualdade Sintam a proteção divina Rezemos Senhor Escutai A vossa prece A fim de que os familiares Dos jovens Que optam pela vida Sacerdotal e religiosa Compreendam E respeitem Sua decisão Rezemos Senhor Escutai A vossa prece A fim de que as autoridades Empenham pela paz E pelo bem-estar Do povo O povo brasileiro Rezemos Senhor Escutai A vossa prece A fim de que inspirado Por São João Cresçamos Continualmente Em nosso compromisso Com o reino Rezemos Senhor Escutai A vossa prece Amém 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 Com todos os dos novos ора prece Amém André Amém 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 Amém. 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 nos necessário, é nosso dever de salvação dar-nos graças a Cristo no lugar do Senhor Pai Santo, Deus Interno e do Poderoso. Por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho que virá-nos dos vossos santos e santas revigorais constantemente a vossa Igreja provando o vosso amor para conosco desde que recebemos o exemplo que nos estimula da caridade e da intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos santos santos, proclamamos a vossa glória dizendo-o a sua voz Santo, Santo, Santo é o Senhor do ordeiro do que é Mestre o céu e a terra aportando a vossa glória o santo nas alturas e bendito e perdoando a multidão o santo nas alturas na verdade o Pai é o seu santo e o fonte de toda a santidade santificai-me hoje que estas ofrendas gravar sobre elas o vosso Espírito a fim de que se adorne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e se dá o nosso estado para ser entregue abraçando a liberdade da paixão ele tomou o pão dando graça do partilho e deu a seus discípulos dizendo tomai a todos isto é o meu corpo que será entregue por vossa igual modo no fim da ceia tomou cálice em suas mãos e deu graça novamente e deu a seu discípulo dizendo tomai a todos e bebe este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e ter a aliança que será derramada por duas e por todos para a remissão dos pecados faz a isto em memória amém eis o mistério da fé amém 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 Deus, por que nos formasse o vínculo de estar aqui na Vossa presença, por sempre? Recebemos, Senhoras e Senhora, a nossa mulher! Que nós nos suplicamos que participando do Corpo e Santo de Cristo sejamos reunidos com o Espírito Santo em nosso corpo. Fazer em nós o nosso corpo e o Senhor e Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja que se vai presente todo mundo inteiro e pela Grência da Caridade, com o Papa Pedro XVI, com o Nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, porque em celebrarmos esta Eucristia, a quem chamaste-lhes para vós, como figurados com Cristo na morte, como Cristo no Papa, igualmente, da sua Resurreição. Começai-nos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs, Lembrai-nos. Enfim, nós nos pedimos de dignidade de todos nós. Dei-nos participar com a Terra, com a Virgem, a Maria, a Mãe de Deus, com os santos apóstolos e São João, de quem celebramos hoje a festa e todos que neste mundo nos serviram. Lembrai-nos também dos nossos ministros, que cessaram a sua lição, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do nosso Pai glorioso, da unidade e do Espírito Santo, de todo o mundo, agora e para sempre. Amém. 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 A Pai do Senhor esteja sempre convosco. Qual o poder é esse do nosso Espírito? E as irmãs e meus irmãos, saudai-nos a nós em Cristo Jesus. Poder de Deus que terás pecado no mundo, venha de deitar até nós. Poder de Deus que terás pecado no mundo, venha de deitar até nós. Poder de Deus que terás pecado no mundo, vai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus, és aquele que tira o pecado no mundo. Senhor, eu não sou livre, venha de deitar até nós, venha de deitar até nós. A Pai do Senhor esteja sempre convosco. 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 Somos a igreja do pão, Do pão treinado e dentro das parceiras. Amém. 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 E com elas, também a Marina, não sei se você se lembra daquela vez quando eu saí daqui e disse que eu estava muito triste porque vocês disseram que não havia criança passando por ruídas. Se lembra? Há ou não há? Há! Basta a força de vontade. Essas meninas são frutos da vossa dedicação, do vosso empenho e do vosso sim também. São frutos da boa vontade da Marina, do CAEP, do CPC, daqui da comunidade. São frutos da boa vontade dos pais, delas. As famosas. Você sabe que está em casa com a vossa? Isso, em casa da vossa. Então, vejam que quando a gente quer fazer uma coisa e lança a mão ao arado, tudo dá certo. E deu certo estar aqui. Mas elas foram de boa vontade, não foi ninguém que gostou. E ela está aqui colocando a cabeça que ia ser coloim, tem que tirar. E ela também. E o que faltou? Ela só me sentia em mim com o meu filho. E ela também é que a gente sente tudo. Exatamente. Às vezes, a gente fecha as portas. Às vezes, as crianças... Nossos filhos querem, mas nós fechamos as portas. A começar mesmo de mim, sou padre. Às vezes, eu e o padre fecho as portas. Não deixo que as pessoas que querem trabalhar, venham. Aparecem já numa cara bem feia. As pessoas fugem do padre. E falam, meu Deus, que padre maior que o cara feia. Já é feio. Com o cara feio... E parece que é santo. Então... E tipo, se não é um padre, eu, CPC. Se não é o CPC, eu, CAEP. Se não é o CAEP, é outras crianças. Então, a gente corre com os jovens. Tem muitas crianças aqui. Claro. Algumas vieram porque vieram passar férias. Isso também não se discute. Mas... Nós devemos contar com as nossas crianças. Aquelas que estão conosco. Enquanto estiverem conosco, nós temos de aproveitá-las. Agora, quando elas se tornarem grande, adultas, aí elas se bastam. Mas enquanto estiverem debaixo das nossas alçadas, nós temos de incentivá-las, incentivá-las para irem para frente. Por isso, estou com parabéns a essas duas meninas. As três meninas. E a... A Marina, que é a catequista, entre aspas, levou as três meninas lá para a cabeçuda. Fizemos o primeiro ensaio. Dei o material. A Marina caminhou por ali. Vamos. O caminho se faz caminhando. Nada de ficar parado. Nada de ficar parado. Vamos caminhar. Dúvida, leve. Dúvida, fale. E, a partir daqui, ela vai passar pela formação pelo pequeno também. E, quem sabe, vai dar o outro lado. E é assim que a gente tem que fazer. A nossa comunidade vai crescer. Outras lideranças que eu preciso para que a nossa comunidade cresça vão aparecer. E eu acredito que, no meio da comunidade, há muitas pessoas de boa vontade. Ou não há? Não há. Exatamente. Nós vamos crescer. Juntos nós somos mais. Amém? Amém. 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 Amém.